Alvo de polêmicas, a compra da vacina Covaxin foi defendida por senadores de oposição que hoje atacam o governo. Nós vimos nessa semana um pedido do senador Omar Aziz que falava em vacinas compradas pelo Brasil sem licitação e sem aval da Anvisa. A imagem está aí na tela. E recordamos agora o que Randolfe Rodrigues falava sobre a vacina. Para as vacinas, para Sputnik e para Covaxin. Essas duas vacinas já tem autorismo em outros países. Nós não podemos tratar tempo de guerra com os mesmos parâmetros de tempo de paz. Eu apelo à Anvisa o quanto antes possível. De imediato, nós temos que ter o autorismo para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já disponibilizou, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio. Ou seja, seria mais uma opção para ampliar o nosso arsenal de enfrentamentos. Temos que tomar todas as medidas. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas, em especial, o poder público, os governos e, fundamentalmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não pode tardar. Augusto Nunes. Queremos ouvi-lo, Augusto. É um moleque, né? É um moleque que não faz graça nenhuma, não tem humor, só faz bobagens. Agora, eu repito, a única serventia que tem o Randolfo Rodrigues é formar uma dupla com o outro castrato, lá da CPI, que é o Beto Costa. Deem uma olhada no Google, vão lá no Dr. Google, peguem o que é castrato, tá? Que é uma palavra italiana, né? No plural, castrate, que vocês vão vender. Faz jus a voz deles. Só que os castrati italianos que cantam, cantam bem, é uma voz bonita, aguda. Agora, esses aí, além de tudo, além de nos perturbarem com as sandices que falam, com a estupidez do raciocínio, eles ainda cantam muito mal. E são tão idiotas que eles esquecem, que a internet não esquece. A memória da internet é implacável. Então, tá aí, o cara que acha que é um crime tentar comprar por qualquer preço a Covaxin, tá aí, afirmando que deveria ter comprado por qualquer preço a Covaxin. Como é que se vai acreditar numa coisa dessas, numa figura dessas, que o Amapá tem a má ideia de mandar para o Congresso Brasileiro para representá-lo? Você, Zé? É verdade que há incoerências muito fortes, né? A gente vê que, neste momento, a CPI está envolvida num processo para prorrogar os trabalhos, né? Por mais 90 dias. E, até aqui, esses senadores, inclusive o senador Jandolfo Rodrigues, eles criticaram o presidente Jair Bolsonaro por omissão, dizendo que ele tinha que comprar uma vacina que não existia. Na época, a Pfizer era apenas um projeto de vacina, né? E vinha com um contrato, assim, esquisitíssimo, que eu duvido de que ele, se fosse ministro, assinaria, colocaria a caneta dele para assinar um contrato daquele, antes da assinatura, antes da aprovação de uma lei que autorizasse, né? E tal. Então, o presidente era acusado de ser omisso por não comprar e não apressar os processos de contrato de compras de projetos de vacina. Até aqui. Aí, a partir desse depoimento do deputado Miranda, né, Luiz Miranda, o que aconteceu? Inverteu o processo. Agora, o presidente está sendo acusado, na própria CPI e na mesma CPI, por apressar a compra de uma vacina, de tentar comprar mais uma vacina para o Brasil. Ora, vejam bem, quem está na frente nos processos de vacinação no mundo inteiro é quem produz vacinas. Ninguém recebeu o contratado lá atrás, quando havia aqueles contratos, previsão de entrega, ninguém, absolutamente ninguém no mundo inteiro. Nós, aqui no Brasil, através do SUS, temos uma cultura de vacinação e uma estrutura de vacinação superior a todos no mundo, poucos países no mundo têm essa estrutura. Administrada, vamos ser honestos, pelos prefeitos. Verbas federais que vão do SUS, com base no número de habitantes, no tipo de processo desenvolvido em cada município, mas dinheiro do SUS. Essa estrutura não vale nada se não tiver vacina, se não tiver doses. Ninguém teve as doses prometidas em contrato. Quem está na frente na vacinação? Quem produz vacina. Lusa. Agora, você veja que ambiente desfavorável, quase que imprestável, nós estamos discutindo vacinas. Vacinas incipientes, vacinas experimentais, feitas em ciclos muito rápidos. Eu digo isso porque esse depoimento desse personagem é um homem público. Eu não reconheço como um homem público, ele tem uma data, mas ele tem preparo para ser um homem público. Estamos aqui reivindicando o autorizo da agência, da autoridade sanitária. O que é isso? O que é isso? Quer dizer, ele está fazendo o quê? Ou ele reconhece a autoridade da agência de vigilância sanitária, portanto, da autoridade sanitária, que tem os seus ritos, ou então ele faça um libelo. Ele entre com uma ação judicial, ele diga que não reconhece aquela autoridade, mas ele está lá fazendo um videozinho para dizer, gente, apressa logo o autorizo. Isso não pode ser, isso não é sério. Isso não pode ser levado a sério. Mas por que eu me referi ao ambiente como um todo? Porque esse tipo de bravata se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. A gente tem alguns cientistas importantes, eu vou citar o virologista doutor Robert Malone, que é desenvolvedor da técnica de RNA mensageiro, da vacina de RNA mensageiro, que é absolutamente contrário à forma como se está aplicando vacinas no mundo. Isso é uma aventura. Isso é uma aventura. Estudos incipientes, esse tipo de pressão aí funcionou contra a Anvisa. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque a primeira autorização emergencial contém lacunas e lacunas lavradas no laudo e o plano de imunização não levou isso em consideração e passou a fazer. E passou a fazer na base da aposta, porque se você não tem o estudo suficiente... Eu estava vendo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a promotora de justiça Thaís Possatti, como já afirmei aqui algumas vezes, grávida de cinco meses, tomou a vacina da AstraZeneca e morreu duas semanas depois. No dia que ela morreu, depois da morte, a Anvisa emitiu uma nota técnica vetando aquela vacina para a grávida. Sabe o que está acontecendo? As grávidas que se vacinaram com esta vacina e que tiveram a sorte de não ter o mesmo destino da Thaís, elas estão sendo dirigidas para receber uma outra vacina, a segunda dose de uma outra vacina. E qual é a experiência científica, o estudo responsável e consistente que possa atestar que você recebe uma dose de uma vacina e a segunda dose da outra vacina? Isso foi combinado? Isso foi experimentado? Não, isso não foi. Isso está sendo feito aqui agora. Agora, e essa segunda vacina, que é recomendada para as grávidas, porque a outra não pode mais, porque pode matar, segundo a Anvisa, essa outra vacina, ela está em estudos por conta de problemas de miocardite em populações jovens, como em geral são as grávidas. Nada disso aparece. A pergunta é, vale a pena a experiência? Todas as pessoas que estão recebendo essa recomendação e tomando suas próprias decisões, se vacinaram ou não se vacinar, elas têm essa informação completa? Elas estão tomando a decisão com total conhecimento do ambiente em que estão? Então, eu duvido muito. Então, esse depoimento patético desse personagem, cuja relevância é dada por telejornais, por imprensa, que o fermenta, que o cacifa, que ele representa um grupo de elite, esse personagem, na verdade, ele está lá, é um despachante de grupos de elite. Esse negócio que ele fez, todo mundo está fazendo. Porque é o seguinte, esquece a autoridade sanitária, vacina. Manda vacinar. Se a demagogia for útil para atacar o governo, que no caso dele é o que ele quer, beleza, ele pede lá celeridade. Aí depois, no outro momento, que para atacar o governo ele tem que questionar, ele diz que foi célere demais. E muitos outros estão fazendo assim. Eu acho que é muito bem-vindo a investigação séria, não dessa CPI, mas investigação séria, policial, promotoria, do jogo de pressões que envolve essas vacinas. Nós vimos a Sputnik, essa que tem nome de foguete aí. Vários desses personagens, aliados do governo também, gritando. Cadê a Anvisa? A prova aí, está na hora. A Sputnik, o foguete vai subir. A gente está vendo ou não está vendo isso? Temos informações completas sobre a Sputnik, sobre a questão do vírus replicante? Não, não temos. Mas, infelizmente, é nesse ambiente que nós estamos.